Está causando forte repercussão à medida provisória 979 de 2020, que autoriza o ministro da Educação, Abram Weintraub, a escolher reitores temporários de instituições federais de ensino durante a pandemia. Isso abre caminho para intervenção em 17 universidades e 4 institutos federais. A gente vai falar sobre esse assunto agora com o Manuel Andrade, ele que é doutor em Agronomia pela Universidade de Lisboa, professor associado na Universidade de Brasília, onde é coordenador do Núcleo de Estudos Amazônicos, é diretor do Sindicato das Professoras e dos Professores da UNB e da Associação dos Docentes da UNB também. É autor do livro Amazônia, História, Economia e Território e foi vencedor do prêmio Chico Mendes de Florestania em 2014. É um prazer falar com você, Manuel. Bom dia. O prazer é meu, Marilu, falar com você, falar com todo o pessoal do jornal Brasil Atual. E com os ouvintes, né? Lógico. Isso. E, Manuel, vamos falar aqui sobre... Antes da gente entrar exatamente nessa medida provisória 979, eu queria que você resgatasse um pouco o valor histórico de luta da Universidade de Brasília, na época da ditadura militar. Teve um papel importantíssimo à Universidade, né? Então, a UNB começou lutando antes da ditadura, né? Ela foi um projeto novo de 62, onde o Darcy Ribeiro esteve no centro desse projeto, mas não só o Darcy Ribeiro, um conjunto de professores brasileiros, mas de outras nacionalidades, e que cria a UNB, né? E a ideia é... Qual é a universidade necessária? Já havia uma pergunta naquela época. E é lógico que esse projeto do Darcy Ribeiro foi muito visado pela ditadura militar, né? E uma das iniciativas da ditadura, além de caçar, de expulsar, de assassinar estudantes, né? E membros da comunidade universitária, a ditadura também colocou um reitor aqui. Então, ele já tem esse vício de achar que pode colocar reitor na UNB. Então, foi isso que aconteceu. E aí a comunidade universitária, né? Os professores, estudantes e os técnicos administrativos não ficaram quietos, né? Reagiram a isso, combateram por 20 anos a ditadura, né? E foi uma universidade muito importante para a reabertura política que o Brasil conquistou, que o povo brasileiro conquistou a partir do movimento das diretas, da própria... depois da Nova República, etc. Então, a democracia que nós temos hoje, a UNB também deu o seu contributo. Certo. Agora, Manuel, aproveitando a sua especialização em Amazônia, né? Podemos dizer que o Weintraub está tentando passar boiada também na educação com essa medida provisória, 979? É verdade. Eles estão... Eles estão... É um governo de muito gado, né? E eles querem passar boiada em tudo quanto é lugar. Eles não escolhem o espaço onde eles podem meter o gado. E o gado, ele tem que ficar no curral, né? A gente aprende isso da agronomia também. O gado não pode entrar nem para os jardins, nem para as plantações, né? E aí até na floresta. É muito difícil você conviver com o gado e floresta junto. Tem que ter uma grande especialidade. Mas o que ele está querendo fazer é isso. É passar boiada na universidade. Mas isso ele não vai conseguir porque os professores técnicos e estudantes e a sociedade vai reagir contra... Ele está reagindo já contra isso, né? Exato. Agora, inclusive, no final do ano passado, né? Teve a MP914 que caducou, mas a ideia também era exatamente interferir aí na administração das universidades federais, né? Exato. Eles não têm a competência, nem a coragem e nem a base no Congresso para passar uma lei, né? Então, eles, com medida provisória, eles querem atropelar um processo constitucional, né? Então, nós sabemos que o artigo 207 da Constituição garante a autonomia da universidade. E a escolha dos dirigentes é a fina flor da autonomia da universidade, que é a partir dos dirigentes que defende ideias, né? Que defende projetos. É através deles que a gente chega a essa dita autonomia. Ela não é abstrata. Então, a medida provisória, 914, queria exatamente isso. Queria já começar a passar a primeira boiada em cima da universidade. Não conseguiram, ficaram quatro meses, teve um embate. Só para você ter ideia, no início da medida, teve mais de 200 emendas à medida. E significa que essa medida tinha uma certa repercussão, tinha um certo eco no meio deles. Mas, nós não vamos deixar nem que haja essas medidas. Vamos decibarra essa medida provisória atual ainda no início, no seu nascedor. Exato. Agora, falando em eleição, por exemplo, como é que é na UNB, né? O processo eleitoral aí para definir o reitor? Então, nós temos... Tem dois movimentos. Esses movimentos se dialogam com muita frequência na UNB, porque as próprias instâncias deliberativas da UNB, ela também tem a representação de estudantes, de professores e de técnicos, e tem um movimento que é da comunidade. Esse movimento da comunidade, ele é organizado e é coordenado pelos três segmentos escolhidos na sua base, né? É coordenado pelos estudantes, né? Que tem uma tradição de luta muito grande, né? Pelos técnicos administrativos e pelos docentes. E chama COC, Comissão Organizadora da Consulta. E essa comissão já está em curso, é desse... Para o mandato de 2020 a 2024, já está em curso, né? E já está montada a comissão. Então, essa comissão, ela foi também negada pela... Ela organiza uma consulta, uma eleição, junta a comunidade com a participação paritária. Um terço, um terço, um terço. Então, ela é muito importante. Ela funciona desde o fim da ditadura, essa comissão. E aí tem um funcionamento do próprio colegiado, que tem... dos colegiados, sobretudo do Consune, que é o Conselho Universitário, que dialoga com a legislação, com o setor legal, né? Exato. Agora já está havendo, inclusive, repercussão muito forte dentro do Congresso. Quer dizer, existe até a possibilidade, enfim, dessa medida provisória, de repente, nem valendo. É isso, Ana? Exatamente. Acho que tem duas frentes aí, imediata. Tem uma terceira que é fundamental. Terceira e primeira, né? Que é junto à comunidade universitária, que eu vou falar daqui a pouco, mas essa do Congresso é fundamental. Ontem, a minoria se reuniu, tirou uma posição muito concreta, do conjunto dos partidos lá, de oito, dez partidos, tiraram já uma posição muito firme. Está se fazendo pressão também, dialogando também com o Senado, né? A ideia é que há também uma possibilidade dessa emenda ser devolvida, inclusive, a essa possibilidade concreta. E vai depender de todos nós, não só dos membros da comunidade universitária, desse, vamos dizer, gigante, que é o ensino superior brasileiro, né? Público, formado pelas federais e pelos institutos federais, né? Então, além dessa mobilização, nós estamos contando com o apoio das estaduais, como a Unicamp, o USP, e da sociedade em geral. Então, é barrar no início. Essa que é a ideia. Não deixar a boiada estourar. Pois é. E tanta coisa que podia ser feito, né, Manuel, nesse momento de pandemia, juntando a comunidade científica para exatamente ver instrumentos tecnológicos para a gente poder combater a pandemia e ver uma medida provisória dessas, né? Então, é um governo que, em dia, está preocupado, né, e está executando para combater a pandemia, como faz os governos normais por aí, né? Ao invés de fazer isso, o governo tem feito, não só na questão da educação, mas você já tratou do assunto na questão ambiental, né? Mas também na ambiental, você viu a medida liberando as multas na Mata Atlântica, né? Um ecossistema importantíssimo e que tem sofrido desde o 22 de abril de 1500, né? E a própria Amazônia e tal, ele está fazendo isso com a educação. Devia estar agora preocupado em viabilizar os recursos necessários para essa pesquisa, né? Envolver a pesquisa, não é só a pesquisa que está... Nós temos que agora também pensar, e sempre temos que pensar, numa universidade que seja capaz de responder os interesses da sociedade. E essa universidade, ela continua sendo necessária ainda, né? Apesar de Darcy Ribeiro e seus colegas puxarem esse assunto nos anos 60, ela precisa pensar em uma outra universidade. Agora seria a hora de estar refletindo, né? Em casa, usando as novas tecnologias, e estar refletindo sobre uma outra universidade, uma outra universidade que seja mais colada às realidades brasileiras, aos interesses dos estudantes, que tenha responsabilidade sobre a vida social e econômica do povo brasileiro, né? Que uma boa parte deu para ver na pandemia e está abandonado, né? Está marginalizado, está excluído, né? Exato. Agora falando do sofrimento das pessoas, principalmente do norte do país, em relação à pandemia, é assustador o que está acontecendo no Amazonas, assustador o que está acontecendo nas comunidades indígenas. Eu estou vendo aí que você está com uma camiseta. De quem que é essa camiseta aí? O que você tem aí? A camiseta é a camiseta do Chico Mendes, só para agora puxar aqui, vamos ver se vai dar. Aê, Chico Mendes, já vimos. É a camiseta do Chico Mendes e feita pelo sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Chapuri, que é o sindicato fundado em 78 pelo Chico e por vários companheiros lá do município de Chapuri. Ele que já era secretário do sindicato em Brasileia, cujo presidente foi assassinado, né? O Wilson Pinheiro, foi assassinado em 80, onde o Lula esteve, inclusive, lá. E foi aí que ele recebeu o primeiro prêmio da Lei de Segurança Nacional, né? Então, essa é a camiseta que o sindicato fez agora há dois anos, há cerca de quase dois anos, para lembrar o assassinato do Chico, né? Que enterou 30 anos agora no final de 2018. Então, essa é a... Essa é a lembrança, a homenagem, né? Que você faz. Você citou aí a questão da Mata Atlântica, enfim, que está sendo o alvo, né? Do ministro do Meio Ambiente. A Amazônia também não deixa de ser o alvo dele também. E você, como especialista, né? Nessa área. Enfim, como é que você também está vendo, né? Esses desmandos todos e a repercussão internacional. Eu sei que você tem colegas, né? Enfim, você fez aí a Universidade de Lisboa, inclusive doutorado. Como é que seus colegas estão vendo também tudo o que está acontecendo aqui, Manuel? Não, a gente tem dialogado com frequência lá em Portugal. Inclusive, eu fiz concurso público lá e trabalhei durante quase 15 anos como professor lá em Portugal e tal. Tem muitos amigos e amigas lá. E eles estão horrorizados, né? Eles lá e nós aqui também em Brasília, mas o pessoal estrangeiro estão horrorizados. Eles estão com experiência mais recente na Europa que é aumentar o número de áreas florestadas, né? E com plantas autóctones. Então, com esse processo há 20, 30 anos. E nós estamos exatamente atrasados, né? E na via, na contramão desse movimento. Então, eles têm horrorizado, têm ficado muito horrorizado com tudo isso. E para dizer que a própria Amazônia, ela também depende e está muito ligada com os outros biomas, né? O bioma Amazônia, ele dialoga e conversa com o Pantanal, com o Cerrado, né? Então, também defender a Mata Atlântica é um papel do pessoal que defende a Amazônia. Então, isso é muito... E vice-versa. Então, isso é muito importante. Então, nós que estamos agora acompanhando os números do INPE, né? Outra instituição muito importante e tal. E o número das instituições de pesquisa dos nove estados da Amazônia, estamos, assim, horrorizados. E esse movimento é um movimento que está sendo incentivado, motivado pelo próprio governo federal. O governo federal tem liberado geral. Antes de liberar a boiada, eles liberaram os donos dos bois para ir para a Amazônia. Então, é um negócio muito triste. Mas nós estamos também resistindo. Vamos ter agora, na segunda-feira, uma live, né? Só para ter ideia, com os quilombolas de Alcântara, que estão sendo atacados, né? E com os quilombolas do Amapá. Nós, que eu estou dizendo, o NEA, junto com o 247, né? E com a Conexão Lisboa. Então, vai ser bem interessante. Que legal. Muito bom, Manuel, falar com você. Eu quero te agradecer demais aqui a sua participação. Um forte abraço para você, viu? Então, e um abraço para todos vocês e obrigado aí. E todos contra a medida provisória desse ministro aí. dá certo. Contra a medida provisória 979. Perfeito, Manuel. Um grande abraço. Falamos aqui com o Manuel Andrade, doutor em Agronomia pela Universidade de Lisboa, professor associado na Universidade de Brasília, onde é coordenador do Núcleo de Estudos Amazônicos, é diretor do Sindicato das Professoras e dos Professores da UNB e da Associação dos Docentes também dessa Universidade. Autor do livro Amazônia, História, Economia e Território e foi agraciado com o prêmio Chico Mendes de Florestania em 2014. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.